balança rabe tapiaço balança bicho bonito ou coisa linda e aí a mão da chuva meu senhor amanda a mão da chuva meu senhor amanda amanda a chuva meu senhor amanda e faz chover no meu satã aí galera sempre deixa um saco de ração dentro do carro sempre parece um bichinho desse aqui nas pescaíes morrendo de fome, olha a amagreza do bichinho, tadinho tem sítio aqui perto vai saber se tá perdido sempre deixa um saco de ração, água no meio do nada olha a fome tem que botar alguém pra ele, tem que arrumar um copo aí pra você pôr água pra ele olha a felicidade gente tem que achar um pouquinho de água água tem amor, água tem água tem as poças de água ali peraí, água não falta, agora é comigo tchau pichinho, ele é novão bom dia, bom dia, bom dia seus cangaceiros, como vocês estão? e aí, olha o sol forte já, sete horas da manhã, um sol quente desse estamos aqui no, em um bico aqui do Rio Grande né cangaceiro? hoje o sol ta, pode matar, o bicho ta quente cangaceiro ta com essas tranças aqui, essa roupa preta aparecendo, é aquela do filme terror lá, Anabelle não é Anabelle? A bandinha a bandinha, verdade a bandinha do familiar a bandinha Tem que prender o cabelo Senão você começa a pescar É uma bagunça dentro da água É isso aí gente, vamos fazer uma pescaria aqui boa hoje Fazer um frito aqui hoje também Trouxe o negócio do frito mãe? Trouxe, claro E a pescaria hoje vai ser varinha de bambu E isso que é difícil também Bateu, é difícil ver se não é pego um tucunaré azul Minhoca, bichinho da laranja E lambari É gente, se inscreve no canal Deixa o like, comenta Ativa o sininho E bora pescar Bora lá Caramba, aqui tem pior demais É um peguizão, é pior Olha, já peguei E olha Aqui tem pior demais, acabamos de chegar Olha, já enroscou Nossa, já enroscou A linha, a linha, a linha A linha Ai, ai, ai Pô gente, calma Isso, pra você pensar É doido Uia, uia Rapaz, mas acabamos de chegar Cinco minutinhos que nós chegamos aqui Cinco minutos Já pegou piau A primeira escada do Ed Então, aquela hora que puxou, que eu falei pra você com força, foi ele Roscou Onde fica o peguinho Olha lá, que eu pego Olha só que eu pego Eu pego e pegui Filhinho Ah, bichinho Nossa, vai então Filhote Ai, gente Piauçuzinho Esse é filhote Vou soltar ele pra vida Piracema Lembrando que piracema Vamos soltar ele Vai pra vida Vai Vê 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 O que é isso? eu vou vir a boca no barinho de ponto Eita bicho bravo! Eita bicho bravo, mostra a cara, mostra a cara, eita para o meu lado! Obrigada. Ai gente o piauzão bonito. Piauçu, papo amarelo, coisa linda. Eita! E como é o piauçu que se faz? balança, arraba e tapear o sul e vai para a vida, vai vai embora, vai ó, ó ó esse porquinho aparecendo ok, ok, ok 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 ui ui fica bonito na varinha da cangação tá, não quer pegar nessa varinha não deu pequeno de esmelho por fora E aí que eu vou tirar o selo, meu filho? Ai, gente, ó, bonitão, ó. E aí, piauçudo, pava amarelo, ó, bonito. Vai e bora para a vida, vai. É o terceiro. Joga água na cara do beijinho. Ai, se apertar. Cangaceiro pegou um piau, ó. Enrola ele, né? Deixa o bicho brigar. Aí, ó, isso aí. Deixa eu brigar. Não, aí não tem tanto gai. Os gaios aqui, porque pequeno, hein? Deixa eu ver tu, deixa eu te ver. Cuidado, deixa eu brigar, mano. Piauçudo. Olha que bicho bonito. Olha isso. Pega o meu peito. O meu peito. O meu peito. O meu peito. Ó. Eu tiro o anzolzinho dele, sorte aí pra vida. Pai, cachorro fraquinho. As piote, eu quero, eu chamo o pai de vocês. Vontade de comer esse bichinho, mas dá um beijo. Solta aí. Aí, beijo. Batim bora, bichinho bonito. Beijo no piau. Ó. Peguei. 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 Peguei mais um. E foi no gai. Saiu. Eita. Eita. Sai no gai. Eu vou tirar esse lugar. Nossa. Tipulo bonito. Eita. Piauçu. Só tem piauçu aqui. Não tem piau não. Três pincos. Piapá. Oia. Cheio de piauçu aqui, mocha. Ó. Ai, gostou de brincar aqui. Que bichinho. Ó. Que bichinho. Lindo, lindo, lindo. Nossa, muito fundo aqui pra mim. Vem, gente. Piauçu é um bonito. Balança. Rabeta, piauçu. Balança. Vai pra vida, vai. Bicho bonito. Uh. Coisa linda. Gostou de dar um brinco. Bicho bonito. Gostou de dar um brinco. Vai embora. Show. É. Isso não foi... um pulo. É uma piranha. Piranha? Você viu o tamanho do... De frio do ano. Três pinto. Tchau. Cabe de jogar. Olha bem. Essa mata é tipo verde na mata. Ai você vê um outro verde da grama e um outro verde da grama. é um lugar bonito nossa, tamanho de protuco, não é? olha 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 olha, olha bonito olha a varinha tá remendo a chave vem aqui perto de mim nossa, jogou água na câmera mesmo? pegou na minha linha, que regaço tu fez? não, para, para que tu tá fazendo regaço gordinho vai pra vida antes que a carcela te pegue vai embora, vai embora, vai embora, some rapaz, tá cheio de pioca aqui olha olha nossa nossa a varinha, ó eita, olha não enganchou? enganchou mesmo enganchou 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 na outra linha tem que pegar aqui já para não não fazer tanto enrosco é pequeno rapaz, bravo, hein? olha bebezinha tá cheio, cheio de pioca bebezinho, vai embora, bebê descobrindo, menino, os pioca, menino descobrindo vamos parar para fazer o almoço, né? improvisei a salona aqui fazer uma sombra agora vamos fazer um frito arroz a farinha para o peixe o sal e um temperinho para temperar aqui estou esquentando já a água para fazer o arroz olha essa chaleira que coisa mais linda tudo improvisado mas tudo bonitinho olha o arroz está lá limpando os peixes amarrou só soltinho vamos lá Vamos lá. Estou lá preparando o almoço e ele está limpando os peixinhos. Os oiú da cangaceira. Alguém tem que garantir o frito aqui, né? Só peguei peixe de cerva, tio. E tu não quis deixar eu comer um piau? Doidinho para comer um piau ou já não deixou comer um piau? Você pode comer aqui, ó. Dia 2 de março. Dia 2 de março foi comer todos esses piaus aqui. Vou vir aqui pegar uns 3 piaus, vou fritar os 3 e comer os 3. O dia inteiro comendo peixe. Não quero nem pescar, ficar só comendo os peixes e você vai pescando. Você estava questionando que eu não ia dar conta de fazer aquela lona lá como ficou boa a minha lona? Foi uma beleza. Olha o pulo do tucunori ali atrás de você. Está bem, não. Quer saber do tucunori, não? É, a gente para para almoçar aqui agora. Fazer um almoço, sabe o cangaceiro ali, ó. Uns temperos do peixe. E vamos pôr o óleo no fogo. Quando diz nosso amigo Joab, isso aí, ó. Vai para o sol, já. Vamos pôr o óleo no fogo. Ixi, está quente o negócio aqui. Vamos tacar esses porquinhos. Nossa, vai cair. Carazinho para o sol. Não vai cair não. Eu costumo botar A farinha no óleo Gente, o óleo não tá quente não Calma, eu acabei de pôr o óleo Não viu não Eu põe a farinha Pra não ficar empanando o peixe Não, tava quente era panela Demora, né Pega um porcão Que zaiuda Olha o zaiudão Balança a rabeta no óleo Tamanho dos zaiudão aí Dois zaiudão já enxafo Tá beleza É isso aí Bora É, gente Esperando o fluido Já deve ser o quê? Umas duas horas da tarde, né? Será? Eu acho que é Pelo amor de Deus Chegou aqui sete horas Só tá pouco tempo Pouco tempo a pescar O joelho me acordou quatro horas Da mais eu vim pescar Insano Tá, pelo amor de Deus O pescador tem que acordar duas horas da manhã Não, mas não tem necessidade não Não tá pescando direto A casa de pesca abre quatro horas da manhã Eu não sei como isso em casa de pesca não Apesar que traz lambaria aqui, gente Só pega a piranha De verdade Estucunaré aqui mesmo é tudo artificial Daqui a pouco eu vou bater uns pijolzinhos Olha o vento Fica calmo Vou lá Peguei o que? Seis, sete pijolzinhos E só tem pijolzinhos Tem um vi pijol treitinho Não vi pijolzinhos Eu tô vendo daqui Estucunaré pulando Tem um doido lá Agora que eu saio de lá De perto do rio Eles pulam E é que tem demais Não, a piranha vem na minhoca Na massa No milho No frango No quiabo No piqui Você coloca bem piranha Você tá com a nó disso Tem bem piranha E hoje tá onde é que eu sou O sol O céu tá limpinho Temana passada Porque eu sou um tempão de chuva E vazou embora Eu tenho favor Desse tempão de chuva Que tá na beira do rio Gente, comenta aí Comenta aí De que cidade você tá falando Põe aí O teu nome E a cidade Pra gente ver Até onde tá chegando o vídeo De que cidade você tá assistindo É, que tá assistindo Ele tá falando Tá vendo, tá vendo Tá falando Tá conversando Tá falando lá na casa dele Que cidade que é Qual que é o A cidade que o rapaz falou Também que assiste a gente Neves Paulista Neves Paulista Vamos dar um abração Para o pessoal De Neves Paulista Vamos dar um abração Também pra bálsamo Tem um casal de bálsamo Que assiste o Noel também É, tem bastante Tem um casal de bálsamo Só não vou falar o nome Que é difícil lembrar Minha cabeça tá no peixe Tá peixe, peixe, peixe Esqueci até das contas Nem sei o que eu tô devendo Pega um pratinho pra mim Só sei que Tu quer saber do peixe É, lá se vai mais um ano Um garzinho de ano Pega a bacinha pra mim vir Que bacinha? Vou mais frente A bacinha de porco Cadê o filézinho que eu fiz? Peraí, depois eu pôr o É um filézinho Quero filézinho Sem espinho De manhã, gente Eu acho que eu não escutou um barilho Viu? Tá vendo? Agora não sei se é onça Se é porco Eu ouvi falar que tem Ah, aí o filézinho aqui Pode botar lá Não cabe aí não Na próxima vai Não, vai cabe sim Olha o filé aqui Não, filé não Fala aqui Vai derrubar meu peixe Tá vendo que derrubar essa panela Essa bacinha E tem onça pintada aqui Os peixes sabem Tem onça pintada Eu escutei um rum Um rum Quando ela é no meio Você mata E eu, hein? Você tem que comer Porque é deserto Não tem Você vê que não tem Não o pescador O pescão O duro será aparecer Se você não tiver Nem o peixe na mão O piau Mas só está todo o piau E se não tiver o piau Na mão Porque pelo menos Tem um piauzinho E você joga pra ela Pega e vai morrer Vai que embora A Capuca ela bota Querido mais Deu, meu Deus Mas vou ter que falar pra ela É Piracema, pô Vai que embora Vai que embora Vai que embora, Capinha Ela fala assim É Piracema Então não tem peixe Vai tu mesmo Olha a gente Isso aqui dá pra acampar Dá Não dá Não dá Tranquilo Olha o voilinho frito Sai que está quente Tem limão Quanto limão Natal já passou Mas Feliz Natal De novo Era de um ano 2024 Com muita pescaria Mas esse limão Não tem carne não Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada É um pedacinho Aproveitada Na rua Cidade Tudo naquela época Era minhão Até a seleção brasileira Era minhão Era bebeto Dunga Que peixinho gostoso Rapaz Os olhos de gostoso Só comendo porquinho Porquinho Aqui tem bastante Floruba Quem gosta de Floruba E tudo grande E todos os lugares Que eu pesquei até hoje Aqui é um dos melhores lugares Você jogou isso Aqui vai ser o bico Do cangaceiro Vai ser o bico Do cangaceiro Sim O bico do Rio Grande Nunca vi tanto Aqui vai ser o lugar Que não vai mais vir Você vai ver a gente Direto aqui Esse é o nosso cantinho Que estranho Vai ser o nosso cantinho Vamos dar um abraço Pro Seu Paulo Meu pai Varista Assista a gente Meu irmão O Cristiano Assista Quem eu for lembrando aqui Eu vou falando Só lembro de peixe Mandar um abraço Pro peixe Pro naré Um abraço Pra de lá Porque faz tempo Que faz tempo que eu não beijando Eu vou tirar também O que mais assiste a gente Alessandro Tint Pode botar poranga Botar poranga Exatamente Basta Demir Demir é ficha Demir Pazinho Demir Pazinho 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 Morar na beira Do rio Todo dia que der vontade De pescar Deixe pra pescar É gente Vamos ficando Por aqui Olha os bichinhos Já encostando Na cara da gente Olha só Olha que sol maravilhoso Por do sol Água paradinha Que lugar maravilhoso Esse aqui Esse bico do Rio Grande É Essa foi a pescaria De hoje Gente Na parte da manhã Saiu os piaussu lá Os porquinhos Carazinho Que a gente fez o frito E o tucunaré Não saiu não De novo Saiu não Saiu não Saiu A tucunaré E a tilata Tá Uma hora nós acerta a mão Tá difícil O piaussu Piau tem de monte Que susto Vixe Ele corta A vara Mexeu sozinha Tem peixe ali Não é possível Que susto Pois é A cangaceira Que pegou os porquinhos E os oiú Cheio de zoio É que eu já limpei um pouco Gente Tem um pouco já guardado Não peguei só isso não Peguei um pouco mais Fiz o frito pro almoço também Olha que sol lindo Esse pão Não é? Agora são Seis e cinquenta Quase sete horas Já nem parece Isso Eu pensando que era Cinco horas hein Não A gente não queria ir embora A gente chegou aqui Eu acho que era Sete horas da manhã Doze horas pescando Acordamos cinco horas da manhã Pra vir pra cá Eita Que vício boa pescar né É isso aí Inscreve no canal aí gente Deixa o like Ativa o sininho Comenta E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo Obrigado.